Estou seguindo Atrás do mundo, Jesus à frente, Jesus é o guia, onipotente, atrás do mundo, Jesus à frente, atrás não falto, não falto não, e para Jesus, aquela linda salva de palmas. Meus amigos, vamos entrar na presença de Deus, onde há plenitude de alegria, e nós não podemos entrar com medo, se você chegar perto de um vira-lata com medo, ele vira união contra você, e late que não é brincadeira, se você chegar corajoso, não dá nem bola para ele, ele lhe respeita. Se você não entrar sério diante de Deus, o diabo vai fazer umas ameaças, e você vai parar de orar, não, não posso orar, porque o inimigo vai me atacar. Quem é o inimigo para lhe atacar, se Deus diz, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te ajudo, eu te esforço com a destra da minha justiça, e te sustento com a destra da minha justiça. Então Deus quer cumprir isso na sua vida, e quando Ele vai cumprir? Na hora que você crer, o momento que você crer, Deus começa operando. Enquanto você não acreditar naquilo que Deus está lhe falando, meu irmão, fica difícil, ainda que você queira, que você esteja procurando a bênção do Senhor. Fique firme naquilo que Deus está falando, porque Ele vai lhe abençoar. Deixa eu dar um aviso, no sábado 21 e domingo 22, nós vamos ter aqui reuniões de prosperidade. Sábado é 9, 14 e 18 horas, domingo 7, 9, 11, 14, 16 e 30 e 19 horas. Vai ser uma bênção grande em nome do Senhor Jesus. Curitiba vai ser no dia 23, segunda-feira, aí na rua Nilo Cairo, 350, 7 da noite. E no dia quinta-feira, dia 26, a festa vai ser em Belo Horizonte, 7 da noite. E no dia 27, sexta, é 9 e 14. Aí eu entro na minha consagração, vou para onde eu me consagro, mas no domingo, dia 2, sábado, o pastor Jair faz as três reuniões, porque no domingo, dia 2, nós vamos estar aqui no poder do Espírito de Deus, em nome de Jesus. Por falar poder de Deus, vamos agora para Ribeirão Preto, ver uma pessoa que recebeu uma bênção, na última reunião que eu fiz lá. Roda por favor o VT. O que que Deus fez? Eu acho que Ele fez muito em mim. Por quê? Eu tenho duas hernias de disco, tinha duas hernias de disco, eu era para ser operada desse joelho, aí eu caí um tombo seis meses atrás, entortei essa perna aqui, ó, por completo, aí eu tornei, caí outro tombo, porque meu joelho faz assim, faz muito tempo que eu não ajoelho. Como é que a senhora anda? Andava? Eu andava com muito cuidado, assim dura, porque se eu andasse assim normal, meu joelho fazia assim. Então vamos andar normal agora, em nome de Jesus, vamos dar a volta à vitória. Esse Deus é tremendo, esse Deus é tremendo, esse Deus é demais. Eu já ajoelhei. Ela disse que ajoelhou, então ajoelha aqui diante de todo mundo agora. Ei, Jesus. Isso para mim, meu Deus. Meu Deus. Mais tempo que eu estou pedindo para Deus essa cura, a coluna eu não consigo dormir, meu marido esses dias até falou para mim, você só fala ai. Então agora Deus me curou. Vamos aplaudir a Jesus, pessoal. Olha, o que aconteceu com ela, pode acontecer com você. Não o mal, mas sim se aconteceu qualquer problema, o que aconteceu de Deus com ela pode ocorrer com você. Por quê? Porque o nosso Deus é o mesmo. Diz a Escritura Sagrada que Deus não faz acepção de pessoas. Diferença. Para Ele pode ser este ou aquele, aquela ou esta. E Deus vai abençoar, desde que haja fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. No Salmo 31, versículo 13, o Rei Davi explica o porquê que ele sofreu e sofreu muito. E talvez seja o seu problema, você está ouvindo o que não deveria ouvir e isto é mal. Ele diz o seguinte assim, olha, pois ouvi a murmuração de muitos. Temor havia ao redor, porquanto todos conluiavam contra mim e intentavam tirar-me a vida. Não importa o que falem de você, não fica dando ouvido. Pode ser um irmão seu em Cristo, muito que amigo entre as, chega assim, está sabendo que estou falando de você. Ele veio como missário do diabo. Olha, meu irmão, se falar mal, se lhe ameaçarem, você tem que crer que Deus disse, não temas porque eu sou contigo. Se Deus é comigo, não adianta o plano que fizerem contra mim, vai ser desfeito. Não te assombres, porque eu sou teu Deus, a coisa pode ficar muito séria. Eu te ajudo, eu te esforço e te sustento. Como? Com a destra da minha justiça. Então o que o inimigo fala, não escreva. Por que missionário? Porque você pode anular esse plano maligno a hora que você quiser, que você decidir, eu vou vencer. O Davi falou isso, nos versículos anteriores, ele começou a falar muitas coisas. Lá no versículo 9, por exemplo, ele disse assim, tem misericórdia em meu Senhor, porque estou angustiado, consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu corpo. Porque a minha vida está gasta de tristeza, os meus anos de suspiros, e os meus anos de suspiros. A minha força descai por causa da minha iniquidade, os meus ossos se consomem por causa de todos os meus inimigos. Fui opróbrio dos meus vizinhos, em horror para os meus conhecidos. Os que me viam na rua fugiam de mim. Estou esquecido o coração deles como morto, sou como um vaso quebrado. E por que Davi? Porque ouvi a murmuração de muitos, então não ouça. Ele diz mais, temor havia ao redor, estava só ameaçando ele, porquanto todos se coloiavam contra mim, e tentavam tirar minha vida. E se você ficar com medo, o bicho vem e vence você. Então fica firme agora. Meu irmão, o que importa é o que Deus falou a seu respeito, e não que o diabo anda rosnando por aí. Ele é um cão desdentado. Vamos orar agora? Pai, nós entramos em tua presença, para amarrar essa coisa horrível, que o diabo colocou na alma dessa pessoa, e que tem derrotado ela. Eu vou usar a tua autoridade agora, como ministro da palavra de Deus. Eu digo, demônio, chegou o momento de você sair, com a sua doença, com a sua ameaça, com o seu sofrimento. Manda embora agora, meu irmão. Em nome de Jesus, saia e não volte mais para sempre. E amém. E tenho certeza, Deus ouviu a nossa oração. Deixa eu mostrar, outra pessoa que recebeu a bênção, foi em Belo Horizonte. Roda esse VT mineiro aí, por favor. Seu nome? Mercedes. O que Deus fez para você? É, bambeza nas pernas, eu fui curado de asma também. A asma sumiu? A bambeza, como é que você andava com essa bambeza? De poucos tempos para cá, eu estava andando assim, ó. Ah, o parceiro que estava dançando? Estava bêbada. A bêbada? É. Você não bebeu, não? Não. Então anda normal em nome de Jesus. Que bonito, né pessoal? Vamos aplaudir a Jesus, pessoal? Ô glória a Deus. Olha, o nosso Deus, quando Ele promete, Ele cumpre. E quando é que Ele vai me prometer? Na hora que você examinar a Escritura. Entender o que Ele está falando com você e tomar posse da benção. Esse dia eu estou falando de um caso que aconteceu semana passada agora, lá no Rio de Janeiro. Uma senhora chegou para mim e disse assim, eu quero que o Senhor me explica. Olha, eu sou de Deus e não sei lá mais o que, e creio, e creio, mas não melhora nada na minha vida. O meu marido tem um assunto no governo aí, federal. Há 15 anos para receber, eles não pagam de maldade. A coisa está difícil, eu tomei dinheiro emprestado, não posso pagar. Eu falei, a senhora quer resolver o seu problema? É claro que eu quero resolver. Eu tenho orado tanto, então não ore tanto não. A senhora vai fazer todo dia, uma coisa que a senhora nunca fez. Só vai pegar a Bíblia, vai ler um capítulo dos Salmos ou dos Evangelhos. E vai ler com atenção. Se não der para ler todo, não tem problema. Lê aquilo que a senhora pode ler para poder entender. Não é corrida para ler a Bíblia toda, não. Aí a senhora começa a ler, prestando devagarinho e meditando. Aquilo que a senhora entender, aquilo ali é a voz de Deus para a senhora. A senhora vai começar todo dia a orar sobre aquilo. Aquilo ali Deus deu. Jesus falou o seguinte, a senhora tem que crer. Quem tem, ele deu e não jogou fora, manteve, mais lhe será dado. Deus está querendo começar a nossa vida todo dia, mas nós não entendemos. A revelação que ele abre na palavra é o início da caminhada do sucesso. Então a senhora vai pegar o início aqui e vai orar. E quem tem mais se lhe dará. O que for necessário, ele vai lhe dando. Que todo dia só vai ler a Bíblia. Ela não vai ficar preguiçosa não. Todo dia vai ter uma comunhão com ele. E vai orar, e vai orar. Se a senhora pegar a revelação, qualquer uma delas, e jogar fora. E o que não tem, mas que pensa que tem, lhe será tirado. Então Deus vai tirar da senhora. Faça a mesma coisa. A sua vida pode começar não amanhã, hoje. Não, eu vou começar todo dia lendo um pedaço ou dos evangelhos. O evangelho de Marcos é mais fácil de entender. Todos eles são fáceis. O João é um pouquinho mais assim, altinho de entendimento. Mas o Marcos é muito simples. Você lê, entendeu, você para. Deus falou comigo isso. E começa orando. E vai orando. No outro dia você faz a leitura de novo. Entendeu? Acrescenta. O que eu ouvi quando eu tinha seis anos, ainda me nortei até hoje. Eu sei que Deus me chamou, porque aquela emoção foi linda. As lágrimas desciam. E ele perdoou meus pecados com seis aninhos. Me deu a salvação. E eu já estou com 61 que eu estou seguindo a ele. E glória a Deus, que vou chegar até onde ele quiser. Mas eu só tenho 17. Você não se preocupa não, quando eu falo não. Que é um mistério, né pessoal? Então você faz isso aí. Você pode ter certeza. Vai funcionar para você em nome de Jesus. O Davi disse aqui claramente. Pois ouvi a murmuração de muitos. Davi, você não precisava ter ouvido isso, Davi. Por que você ouviu? Mas ouviu. Não ouça. Murmuração não é para ouvir. Quem murmura está sem a bênção de Deus. E às vezes, grandes homens de Deus. Deixa um pecador chegar. Que se diz cristão. E ele acredita e vai embora o ministério dele. Quanta gente perde por dar ouvido aos outros. Você tem que ouvir só o filho amado que é Jesus. Pois ele ouviu e o que aconteceu? Mas a vida dele acabou, pessoal. E Deus precisou de vir e dar uma sacudida no Davi. Para ele poder voltar à posição. E ele foi bom que ele abriu o coração nesse salmo e contou tudo. Temor havia ao redor. Onde ele ia, tinha medo. Estava com medo de todo. O grande que enfrentou o gigante Golias quando era um rapazinho. Agora tinha medo. Temor. Ficava com medo. Onde ia, vai me acontecer uma coisa ruim. E ia acontecer. E ia por mar. Ia caindo. E ele diz mais assim. Porquanto todos se coloiavam contra mim. Estavam fazendo complô contra o Davi. É parecendo que ele estava meio assim esquizofrênico. Sei lá como é que é. Que todo mundo está contra mim. Não, não, não. Não tem esse negócio. A gente tem que confiar no Senhor. E vem aquela pressão. Irmãozinho não aceita. Quando a pessoa aceita uma coisa ruim. O mal é tão pernicioso. Que muda até a personalidade da pessoa. E ele parece que realmente ele nasceu diferente. Ele nasceu João, mas devia ser Joana. Ela nasceu João, mas devia ser Joana. Então nada. Isso é mentira. Nasceu João é para ser João. Joana é para ser Joana. Mas você não vê. Mas claro que vai mudando. O demônio muda as coisas. Você pega uma pessoa que está no crime. É, chefe. Está aí. Eu estou falando. É diferente a coisa. Um dia eu estava em Brasília. Tinha um cidadão que foi malandro. E é até pregador de rua. Nós encontramos com a pessoa. E ele falou assim. É, depende dela. Eu falei. Rapaz, você está voltando. Passa. Oh Deus, me perdoa. Já está voltando aquela conversa. Então não pode voltar. Agora o Davi. O que aconteceu com ele? Aqui no versículo de número 8. Do Salmo 31. Ele entendeu. Deus falou com ele. E ele entendeu. E disse. E não me entregaste. Entregaste nas mãos do inimigo. Aí que Deus falou. Sério. Davi. Você quase foi entregue na mão do inimigo. Você está ultrapassando. Nessa sua derrocada. Nessa sua depressão. Nesse seu estado de espírito negativo. O limite. E o inimigo pediu você para ele. E aí eu não entreguei. Aí ele acordou. Nossa. O negócio é sério. Aí ele disse. E não me entregaste. Aí ele começou no versículo 7. Eu me alegrarei. E regozijarei. E regozijarei na tua benignidade. Na tua bondó. Esperança bondosa. Pois consideraste a minha aflição. Deus considerou. E conheceste a minha alma nas angústias. Aí ele disse. E não me entregaste nas mãos do inimigo. Quase. Mais um pouquinho. Ele ia ser entregue. E não seria o grande herói do povo de Deus. E puseste os meus pés no lugar espaçoso. Ele descreve mais o seu sofrimento. E agora que no versículo 13 que nós vimos. Ele diz. A causa foi. Porque ouvi a murmuração de muitos. Não ouça. Porque o demônio quer fazer isso. Para destruir a sua vida. Lembra daqueles 12 espias. Que Deus mandou para espiar a terra. Vamos lá para Números capítulo 3. Você vai ver uma coisa que vai lhe iluminar. Porque a sua boca tem lhe enganado. A sua boca tem feito você prisioneiro. Você está enredado. A rede do inimigo pegou você. Você está preso. Está enredado nas mãos do inimigo. Por causa das palavras que você pronuncia. Números capítulo 13. Lá no Velho Testamento. E na Bíblia do Missionário. É na página 244. Versículo 1. Preste atenção. E falou o Senhor a Moisés dizendo. Deus falou é verdade. E o que Deus falou? Envia homens que espinham a terra de Canaã. Que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem. Senda cada um. Cada qual maioral entre eles. Então foi plano de Deus. De cada tribo. Havia 12 tribos. Você vai escolher um homem. E vai escolher o maioral. Aquele mais famoso. Aquele mais guerreiro. E Moisés escolheu o maioral. Aquele que sobressaia aos outros. A pessoa pode ser forte na fé. Isso é um conselho que nós nunca podemos deixar de atender. Mas quando o inimigo prepara uma amadilha. Uma dalila. O sanção cai no conto dela. A pessoa tem que estar na presença de Deus. Respeitar a palavra. Sanção uma vez. Acabou com mil filisteus. Que vieram contra ele. Guerra tremenda. Pegou uma queixada de jumento. E eles com lança. Com flecha. Com porrete. Acabou com todos eles. Que homem era sanção. Você imagina. Fechar a cidade. Ele foi lá. Pegou o portão da cidade. Sacudiu. Levantou na mão. Foi no espinhadeiro. E jogou. Mas uma mulher chamada Lila. Ele era um herói do povo de Deus. Ela era uma heroína do inimigo. E ela com a sedução. Sanção caiu no conto. Foi dormir no colo dela. Cortou os cabelos que ele revelou pelo segredo. E perdeu a força. Ô Sansão. Tem uma da Lila querendo te derrubar. Deixa não. Ô Sansona. Tem um da Lila querendo te derrubar. Não deixa não. Você fica firme. Sei que é um herói. Uma heroína do povo de Deus. Aqui Deus mandou que cada um fosse o maior alvo. Cada qual. Você não vai pegar aquele fraco, medroso não. E mandou. E eles então foram. Passaram quarenta dias. Aí está aqui no versículo 17 agora. Enviou os pôs Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes. Subi por aqui para a banda do sul e subi a montanha. E vede que terra é. E o povo que nela habita. Se é forte ou fraco. Se pouco ou muito. E qual é a terra em que habita. Se boa ou má. E quais são as cidades em que habita. Se em arraiais. Se em fortalezas. Também qual é a terra. Se grossa ou magra. Se nela há árvores ou não. E esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias o dia das primícias. Por que Deus mandou? Por que aquele povo que já estava há quarenta anos deserto. Poucos dias no deserto. Depois passou quarenta anos. Ele ia entrar. Mas era um povo inexperiente. Então a boa notícia daria força para eles. Por isso Deus mandou os melhores. Mas irmão. Dos doze. Dez foram covardes. Olha que coisa séria. E voltaram com outra reportagem. Quando voltaram. Estava todo mundo esperando. E está aqui. No versículo de número 27. No 26 fala assim. Olha o que eles falaram. E contaram-lhe e disseram. Fomos a terra que nos enviaste. E verdadeiramente mana leite e mel. E este é o seu fruto. Até aí pareciam que eles estavam fazendo o que Deus queria que fizesse. Quando alguém chegar perto de você. Não banca o bobinho e crê em toda a palavra não. Examina. O que a pessoa está falando daquilo? Qual a intenção dela? A Bíblia manda vigiar. E depois orar. Então você examina a pessoa. Se realmente ela é de Deus. A Bíblia fala que o enviado de Deus. Fala as palavras de Deus. Se a pessoa não é enviada. Está conversando. Você sai para a política. Ela fica a meia hora falando. Você sai para esporte. Fica a meia hora falando. Você sai para qualquer assunto. O de Deus não. Mas a Bíblia diz assim. E está citando firme. E quando citar. Você vê se ele fala com convicção. Vai devagar. A Bíblia manda provar os espíritos. Se são de Deus ou não. Eles é que o relatório parecia com a beleza. Vou ler de novo. Fomos a terra que nos enviaste. Falando para Moisés. E toda a congregação. Aqueles milhares. Três milhões de pessoas. Reunidos. E verdadeiramente. Mana leite e mel. Terra próspera. E este é o seu fruto. Trouxeram um caixa de uva. Que dois homens. Dois deles. Tiveram que estar com a vara. Colocado o caixa de tão pesado que era. Terra era uma beleza. O povo porém. Olha o porém aí. O povo porém. Que habita nessa terra. É poderoso. Deus não mandou. Que ele falasse isso. E as cidades. Fortes e muito grandes. Eles tinham que olhar com o olhar da fé. E que mais. E também ali vimos. Os filhos de Anak. Os gigantes. Pula para o versículo agora. De número 30. Então Caleb. Fez calar o povo. Fez. Calar o povo. E a gente diz. Subamos animosamente. E possuamos-la. Em herança. Porque certamente. Prevaleceremos contra ela. Caleb entendeu. Meu Deus. Essa descrição que eles fizeram. Dos moradores de Canaã. Vai atrapalhar. Vai atrapalhar. Todo o plano do trabalho. Até agora. Pessoal. Vamos subir. Animadamente. É com ânimo. Vamos entrar lá. Porque ela é nossa. Subamos. É. Animosamente. E possuamos lá. Em herança. É nossa. Deus está dando. É para a gente chegar. E tomar posse. Porque certamente. Prevaleceremos contra ela. Porém. Os homens. Que com eles subiram. Caleb subiu. Ele era o décimo primeiro. E Josué o décimo segundo. Dez que foram contras. Não. Disseram. Não podemos subir. Já iam falar isso. Caleb. Presentiu. Deu a palavra positiva. Mas a semente malíquia. Estava plantada. Não podemos subir. Contra aquele povo. Que é mais forte. Do que nós. Que coisa séria. Dez covardes. E infamaram a terra. Puseram a fama manela. Que tinham espiado. Perante os filhos de Israel. Dizendo. A terra. Pelo qual. Passamos a espiar. É terra que consome. Os seus moradores. Olha que mentirada. E todo o povo. Que viu no meio dela. São homens. De grande estatura. Gente fortíssima. Também ali. Vimos gigantes. O povo então. Não sabia que olhava. Olho arregalado. Já todo. É triste. E éramos aos nossos olhos. Como gafanhotos. Olhando para ele. Nós parecíamos um gafanhoto. Com aqueles homens de altura. Muito grande. Que mentira. Que maldade. E assim também era. Aos seus olhos. E eles olharam para a gente. Viam como se fossem um gafanhotos. Choraram. Reclamaram a noite toda. A palavra de Caleb. Não adiantou. Ele tentou levantar o povo demais. De novo. Não conseguiu. E sabe o que aconteceu? Deus mudou o plano para eles. Foi só. Ela está bom. E queria matá-los. Moisés que não deixou. Intercedeu. Eu vou deixar todo mundo vivo. Eles vão andar a terra em círculo. Quarenta anos. Quando o último homem. Que hoje tem. Mais de vinte anos. É a idade que Deus julgou. Como a idade de responsabilidade. As mulheres. Os homens tomavam decisões. Quando o homem que tem hoje. Mais de vinte anos. Morrer o último morrer. Aí vocês entram em Canaão. E eles passaram quarenta anos desertos. Pensa. Você que tem mais de cinquenta. Você que estava com dez. Quando tinha quarenta. Que é quarenta anos para você. Missionário. É uma vida. Olha. Eu entrei na juventude. Entrei na idade adulta. Trabalhei tantos anos. Casei. Constituí família. E não sei lá mais o que. E tal. É muito tempo. Muito tempo mesmo. Tem que fazer esse quadro mental. Porque desobedeceram a Deus. O Davi. Quando prestou atenção. No que falavam contra ele. Na murmuração. O Davi caiu na mão do inimigo. Será que eu sou melhor? Você é melhor do que Davi? Não. Não temas. Porque eu sou contigo. Não te assombres. Porque eu sou teu Deus. Levantar. Não tem problema. Meu Deus é maior. Uma vez eu li um caso. Que teve um terremoto na Inglaterra. Mil e oitocentos e pouco. O pessoal correu desesperado. E uma velhinha estava lá colocando a roupa no varal. E continuou. Irmã. A senhora não está com medo? Não. Mas irmã. Está tendo um terremoto. É verdade. Mas você não está com medo? Eu estou feliz que o meu Deus pode sacudir a terra a hora que ele quiser. O sol está todo... E o que adianta correr de um lado para o outro? Você pode correr até para onde a terra vai se abrir e vai cair lá. Deus não sabe que você está ali. Ou ele dizia a coisa ou então ele pega você e tira fora. Se ele disse não temas porque eu sou contigo. Eles trouxeram a má notícia. Meu irmão. Sempre tenha bom ânimo na vida. Ânimo bom. Enfrente as coisas destemidamente. Eu vou fazer o que Deus quer. E todo dia. Leia a Bíblia. Mas com atenção. Aprendeu foi Deus. Eu gostei dessa palavra. Falou o meu coração. Começa a orar sobre ela. Quando Deus mostrou a Davi. Vou montar lá no Salmo 31. No versículo de número... No versículo de número 7. Que ele tinha considerado a aflição dele. Conhecendo a alma dele nas angústias. Deus conheceu. Deus verificou. E viu o que estava acontecendo com ele. E não entregou nas mãos do inimigo. E pôs o pé dele no lugar espaçoso. Ele começou dizendo. Eu me alegrarei. E regozijarei na tua benignidade. Na esperança bondosa de Deus. Querido faça isso. Aquilo que Deus falou com você. É uma benignidade. Você não merecia. Eu não merecia. Mas ele deu. E os dons de Deus são irrevocáveis. Aquilo ali é a sua saída. Não joga fora. Você vai perder. Um dia eu estava lendo um relato. De quando os japoneses chegaram aqui ao Brasil. E eles chegaram aqui no navio lá em Santos. Vieram aqui para São Paulo. E aqui na Estação da Luz. Eles pegaram o trem para ir para o interior. E a japonesa disse assim. Nós quase morremos de fome. Quando todo mundo estava entrando. Eles davam um negócio grande para a gente. Assim pesado. E eu olhei que negócio não conhecia. Quando o trem estava correndo. Eu joguei para lá de fora. Era um salame para eles poderem comer durante a viagem. E ela não vai ter comido os outros. E estava todo mundo comendo salame lá. Menos ela. Teve de comida aos outros. Para não morrer de fome. Dava para a viagem. Para passar muitos dias. Na fazenda. É a ocupação do Oeste Paulista. Que mandava lá para Marília. Tupã. E para aquele lado lá. Ela coitada. Ninguém falou que era de comida. Ela não conhecia salame. E jogou fora. Meu irmãozinho. Você não conhece o que Deus está falando com você. Não joga fora não. Porque quem tem. Mais se lhe dará. E o que não tem. Até o que pensa que tem. Ele será tirado. Presunção né. Eu não preciso dessa palavra. Pedro falou isso. Ô Pedro. O satanás pediu. Para te cirandar. Passar na peneira como trigo. Eu roguei por você. Ó senhor. Para quê? Eu não preciso disso. Eu jamais vou. Lhe abandonar. Pedro. Antes que o Galo cante três vezes. Você vai me negar. Cante você vai me negar três vezes. E o Pedro negou. Mas por quê? Porque foi presunçoso. Faça isso. Minha vida vai começar a partir de hoje. Chegando em casa. Pega um dos livros dos Salmos. Ou do Evangelho de Marcos. Outro Evangelho. Leia com atenção. Não entendeu muito. Leia amanhã. A hora que você entender. Deus começou a falar. Aqui é o início. Todo dia Deus está tentando fazer você começar uma nova vida. Tente que já começou. Prometeu muitas vezes. Deus. A partir de hoje eu mudei. Mudou nada. Continuou mesmo pior ainda. Muda completamente. Não joga o seu salame fora não. Porque você vai precisar dele. Então você vai passar fome aí. Que não é brincadeira. E eu vi a velhinha falando e se rindo. Foi fresada. O que é uma falta de conhecimento. É a mesma coisa. Quem tem mais se lhe dará. E o que não tem. Até o que pensa que tem. Lhe será tirado. Deixa eu orar agora. Pai. Obrigado por esta palavra. Deus. Porque o meu Deus é maior. Ah Deus. Faz esta pessoa entender agora. Esta pessoa que está com uma novidade na garganta. E ela está com medo de ser um câncer. Deus. Agora mostra para ela que a fé vai curá-la. Porque o Senhor disse. Não temas. Porque eu sou contigo. Não te assombres. Porque eu sou teu Deus. O medo e o assombramento. Abrem a porta para o inimigo entrar. Ah meu Deus. Fortalece. Eu te ajudo. Eu te esforço. Eu te sustento com a desça da minha justiça. Obrigado Pai. Nós assumimos esta palavra. No nome de Jesus. Amém. Vamos agora a novela da vida real. Por favor. Assistindo o Chão da Fé. Que eu conheci a Igreja da Graça. Eu procurei uma lá em Santo Odé. Que eu morava lá. Desde então. Não saí mais da Igreja da Graça. A minha vida financeira é muito dificultosa. Aí eu pedi para Deus. Eu já era de Jesus. Falei Senhor. Me abre uma porta de emprego para mim. O que eu vou fazer? Com 40 anos já. A minha irmã. Estava desempregada. Passava dificuldade. As pessoas falaram. Com essa idade. Você não arruma mais trabalho. Aí eu pedi para Deus me dar uma direção. Eu senti no coração de fazer o curso de enfermagem. Aí fazia um ano já que eu tinha feito o curso. Não arrumava emprego. Aí eu assistindo o show da Fé. O Senhor tocou no meu coração para ser patrocinadora. Primeiro mês foi difícil. Porque eu fui juntando. Tirando de uma coisinha, de outra. Um mês depois o Senhor abriu a porta para mim do emprego. Eu fiquei quase dois anos nesse emprego. Porque o salário era baixinho. Eu falei Senhor ainda é pouco. Eu preciso de mais. Eu sou fiel a ti no meus dízimos. Nas minhas ofertas. Senhor abre uma porta para mim. Uma porta melhor para mim. Aí eu prestei o concurso no hospital do estado. Aí Deus abriu a porta. Me chamaram. Em 96 Deus abriu as portas do emprego. Aí quando chegou em 2008 eu entrei em depressão. Por causa das lutas da vida. Meu trabalho que eu era auxiliar de enfermagem. Eu trabalhava em uma área de muito estresse. Juntou cansaço. Mas algumas lutas que a gente tem na vida. Não tinha vontade de comer. Não conseguia dormir. Não dormia não. Aí só com remédio. Porque a depressão é assim né. Terrível. Eu ficava jogada no sofá. Não tinha vontade de nada. Os sintomas no estágio avançado de depressão. São desânimo. Perda de apetite. Sono. E a ideação suicida. Então é quando a pessoa além de pensar em morrer. Ela começa a planejar também. A forma como que ela vai executar. Essa questão. Ela pode não conseguir mais trabalhar. Não tomar banho. E o pessimismo. O sentimento de culpa se instala de uma forma muito severa. O que desencadeia a depressão. Estresse. Uma vida corrida. Alguma vivência na infância. Na vida adulta. Perdo. Luto. Não podia trabalhar. Fiquei afastada. Fiquei dez meses. Afastada. Fiz tratamento com o médico. Com o psiquiatra. O médico disse que eu ia ter que tomar remédio o resto da vida. Eu falei. Não aceito isso. Eu falei. Jesus. Isso aí não vem do Senhor. Eu não quero. Só quero o que vem de Deus pra mim e a vida. Falei. Isso daí é doença da alma, né? Toda noite eu assisto o show da fé. Não perco. Assistia o Espírito Santo. Fazia eu lembrar da palavra. Pelas feridas de Jesus. Eu já fui sarada. Não temas que eu estou contigo. Eu não aceitei a depressão. E eu lutei contra ela. Falei. Se o Senhor é comigo. Eu vou vencer isso. Não aceito isso. E indo na igreja. Pedindo oração pro pastor. Orando. Repreendendo. Um dia eu esqueci de tomar os remédios. Fui dormir sem tomar os remédios. E dormi a noite toda. Falei. Ah, Jesus já me curou. Foi o sinal. Ah, já estou curada. Aí eu deixei os remédios. Graças a Deus. Nunca mais. Carolina fica livre da depressão. E retorna ao trabalho. Fiquei lá até aposentar. Graças a Deus. Quando ela começou a participar do show da fé. Começou a ser patrocinadora. Aí a vida dela melhorou muito. Aí ela mudou aqui pra Curitiba. E tá feliz da vida aqui. Bem pertinho da igreja. Meu sonho era mudar de São Paulo quando eu aposentasse. Deus abriu as portas pra mim morar pra cá. E eu senti de patrocinar com 30 reais, né? Agora hoje eu dou cinco vezes mais. Louvado seja Deus. Eu sofri todas as minhas necessidades. Jesus traz paz pra gente, né? Não tem nem comparação. Mudando a água pro vinho. Oh, glória a Deus. Né, pessoal? Olha, a história com Jesus sempre tem um final feliz. Eu nesses anos que eu sirvo a Cristo, já mais de 60, eu nunca encontrei alguém que disse assim, Jesus me passou a perna, me iludiu. Não é aquilo que ele falou, ao contrário. Eu já encontrei muitos desviados e eu vou voltar. Eu não tô aguentando. O peso é muito. Então ao invés de desviar, por que não se consagrar a Deus? Ela ficou prestando atenção nos murmuradores que falavam coisas e entrou em depressão. O Davi, podemos dizer que ele tava deprimido também, acusando todo mundo. Por que que o Davi estava desse jeito? Porque prestou atenção naqueles que caluniavam. Se você não der ouvido a palavra de Deus, você pode ouvir a palavra que lhe traz fé. E ouvir a conversa do demônio que lhe traz medo. Então medo e fé são a mesma coisa. Uma coisa são, um é positivo, que funciona em seu favor, a seu bem. O outro é negativo, mas que funciona contra você e pro seu mal. É a mesma coisa, são produtos da maneira de crer. Quem crê naquilo que Deus fala, recebe fé. E aí vence. E quem crê naquilo que o demônio fala, direto ou indiretamente, recebe medo. E não vence mais. Aí passa a ser derrotado. Ela começou a clamar a Deus, pedir a Deus, e não tinha força pra deixar o remédio. Mas um dia Deus fez ela esquecer. E ela viu que não precisava mais. Olha, Deus quer mudar a sua vida completamente. O que você está precisando? Todo dia, começa a sua vida hoje. Não importa se você é um pregador, já foi de muito sucesso. Se você é uma pessoa que já foi muito bem de vida. Deus vai começar tudo de novo. Todo dia, pega um capítulo lá do Evangelho, leia. Começa pelo Marcos, como eu disse, que é um dos mais fáceis de se entender. E ele já começa do início falando de milagres. O Marcos era o homem do milagre. Ele começa a escrever o Evangelho dele. E fala de Jesus e a tentação. Mas logo em seguida, ele já fala da cura do endemoniado. Está no versículo 21. E vai contando, e vai contando. E de uma maneira tão bonita, que você logo se inspira. Aprendeu. Você diz, Deus, então eu vou começar tudo por aqui. E depois você me conta o resultado. Deus quer a sua vitória em nome de Jesus. Pare com a depressão. Você já tem condição de vencer, meu irmão. Quando você tem Jesus, é só começar a orar. Senhor, eu sou mais que vencedor sobre todas as coisas. Hoje, e todos os dias, e para sempre. O Senhor diz essa palavra. Vai pegando que você aprende. E depois você me conta o resultado. Deixa eu agora falar com aqueles que são chamados para serem patrocinadores. E nós estamos numa luta grande. Deus está fazendo um trabalho que nós não podemos ainda publicar. Mas é em muitas nações do mundo. E glória a Deus por isso. Você que é chamado, ainda não se inscreveu. Ou está sendo chamado agora. Pega o papel aqui. Preencha aqui os seus dados. E destaca. E devolva para o obreiro. Devolver para nós. Porque o último dia do mês vai chegar. E eu vou representar você na minha consagração de 24 horas. Se Deus está mandando você inscrever a sua empresa que nem existe. Que faliu. Um familiar. Alguma situação. É só Deus e você que sabe. Então faça isso. O que ficar na sua mão, para eu Bradesco depositar. Eles vão lhe dar um recibo. E depois você passa aqui na Igreja da Graça. Ou em qualquer outra. E troca pelo presente do mês. Que é uma revista. Que vai com DVD. Que Deus tem me permitido fazer para as pessoas. Em nome do Senhor Jesus. E se você não tem caneta, eles emprestam, ajuda você a preencher. Ou preenche para você. Agora deixa eu falar sobre os patrocinadores. Se vocês puderem ir ao banco, fazer o depósito. Mês de fevereiro é um mês apertado para nós. Muita luta. Mês menor. Tem carnaval. A pessoa viaja. E os compromissos nossos não viajam. Como eu gostaria que o nosso compromisso ficasse louco. E saísse para o carnaval e nunca mais voltasse. Desaparecesse. Mas não. Eles ficam na porta lá. E lembrando a gente todo dia. No dia anterior nós temos lá o conto a pagar. A gente olha. Se é amanhã. Deus vai ter que fazer essa obra aqui. Porque são grandes. Mas glória a Deus que estão vencendo. Nós estamos ganhando almas para Jesus pelo mundo todo. E você então. Mas eu não recebi o boleto. Eu perdi. Não apareceu. Escreve a conta nossa. E vai no banco Bradesco. Em qualquer agência. E diga. Eu quero fazer um depósito. Para a agência 3378-2. Agência 3378-2. Na conta 29315-612. 29315-612. Já no Banco do Brasil mudam-se os números. A agência 0101-5. 0101-5. E a conta. 62-120-X. Só isso. 62-120-X. E para você se inscrever de qualquer lugar. Ligue para nós. Está ocupado? Pega isso com o mandamento de Deus. É um pacto com o Espírito Santo. O telefone no Rio é 2141-3510. 0-prestadora-21. 2141-3510. São Paulo é 0-prestadora-11. É 3352-5870. 3352-5870. E o site? ongrace.com. Fácil. Ou então Facebook. Missionário Soares. Eu nunca abri. Aí você tem que abrir. www.fb.com.br Põe Missionário R.S. Soares. A primeira vez tem que colocar R.S. Soares. E o resto Deus vai fazer aí. Vamos à primeira pergunta, por favor. Missionário. A melhor maneira de agradar a Deus é através de atitudes ou existe outra forma? Atitude de fé. Atitude negativa se não agrada a Deus. E nem atitude do homem. A Bíblia fala que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, dizem que sem fé é impossível agradar a Deus. O que é agradar a Deus? Abrir a porta para Ele operar. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, crê que Ele existe e que é o recompensador de quem o procura. Segunda pergunta. Missionário, como alimentar a fé diariamente? Lendo a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Ela vai aumentando. Você pode falar alimentar, mas é na verdade que você está conseguindo uma medida maior. E usar, pessoal. Nada adianta uma pessoa ser forte na hora de pegar um peso. O amigo, pega esse peso para mim. Tem uns aí que são meio folgados. Às vezes tem problema de sangue, mas tem cara que é molode mesmo. E o outro, às vezes, magrinho, vai lá e pega, joga nas costas. Mais alguma coisa? Não, não. Obrigado. Estou satisfeito. Então, vai fazendo o que Deus manda, que você vai ser bem sucedido. Deixa eu mostrar para você, pessoal, um livro e o filme do mês. O questão de escolha é dar uma benção. Saindo bem, Deus está abençoando. Esse aqui é lição de vida. Bom, pode pegar que é bom. Dona Eliana tem aqui do lado aqui. Depois, descubra os dons espirituais de seus filhos. Também é bom. Esse é um livro. Esse aqui é um DVD, é um filme. E como é que eu faço, missionário, de longe? Você liga para o shopping. É no Rio, o Call Center. É 0 Prestadora 21. O telefone é 2141-5100. 2141-5100. Ou no site sdshopping.spolvo.com.br. Vamos abrir o coração agora, por favor. Missionário, estou vivendo um momento muito difícil em minha vida. Minha família está destruída. Meus filhos são ingratos. Não há amor, união, nem harmonia em minha casa. Um acontecimento piorou as coisas. Minha irmã foi internada pelo próprio filho, que é advogado, numa clínica para dependentes químicos e esquizofrênicos. O intuito dele é tomar os bens dela. Missionário, preciso do socorro de Deus. Precisa sim, minha irmã. E não tem um conselho mágico que eu possa lhe dar. Que pode ter funcionado para o Pedro, para a Joana, mas não vai funcionar para a Maria. O que eu tenho de fazer? Aquilo que eu falei, começa uma vida nova com Deus. Pouca gente faz isso. Nós sabemos que tudo que existe foi criado pela palavra de Deus. E por ela subsiste. Ela controla tudo. Mas, no entanto, nós não damos atenção a ela. Pega o livro santo, salmos. Salmos é a Bíblia. Abre sempre a Bíblia no meio. E você vai encontrar os salmos. Aí você lê um capítulo dele, um dos salmos. Ou então abre o evangélico. Aí já é Jesus falando. Aqui é também palavra de Deus. Aqui é a lação da boca de Jesus. Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Medita um pouquinho sobre isso. O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Na hora dessa, está lendo e a palavra se abre. Ah, eu vou buscar Deus dessa maneira. Eu vou agora assumir o que Deus está falando comigo. Digo, Senhor, Tu és a minha força. Tu és a minha luz. Tu és a minha solução. E você vai orando, confiando. Muda. Põe um guarda na porta da minha boca para eu não delinquir com a minha língua. Para eu não falar aquilo que é errado. Eu quero falar do Senhor, da Tua palavra. E eu quero levar o povo a entender o meu povo. Meus filhos, meus familiares. O marido da minha irmã, como a senhora disse, que pode ser verdade ou não. Às vezes ela tem problema, a gente não sabe, né? Mas pode ser também verdade. E não importa. Deus vai fazer a obra. Porque a coisa é trazer todo mundo para a palavra. O homem com Deus, ele age como Deus gosta. O homem sem Deus, como é que vai agir como Deus gosta e não conhece Deus? Vai agir como o inimigo manda. E Deus vai lhe dar a vitória em nome de Jesus. Vamos falar da nossa TV, que está uma benção. Roda o VT da nossa TV aí, em nome de Jesus. Havia alguns canais que eu não sei o que acontecia. Eu não sei o que acontecia. Eu não queria ver aquilo. Que eram alguns filmes que passavam de odeio, coisa assim. Eu nem me sentia bem. Porque eu já estava convertido mesmo. Eu vejo show da fé todo dia, desde que me converti. Se eu perdi uns 15 show da fé, foi muito. Eu gosto muito de falar de Deus com as pessoas, né? Então, um dia eu vi um amigo meu. Ele é de outra, de uma igreja evangélica. E ele contou, né? As bênçãos dele. Oito meses de igreja evangélica. Eu estava bem. E saiu. Quando foi na madrugada, eu acordei. E eu vi no livro de crônicas a passagem toda dele. No outro dia eu liguei para ele. Mas queimou no coração mesmo. Para eu ligar para ele e falar. Mas ele já tinha até decidido. Ele falou, estou determinado. Eu ainda vou estar eu e minha esposa. E estou sabendo em outro. Então, a nossa TV ajudou muito naquela hora. Valeu demais. Muito bom. Eu assisto muito. Gosto do canal de igrejas. Vejo lá do sul, do ar. Vejo tudo. Meu irmão, esse senhor William está certo. A gente, às vezes, é de Deus. Mas se deixa pegar por essas programações. Que não é por acaso que aquelas novelas são feitas, não. Aquilo ali tem a mão do diabo atrás. É uma capacidade de sedução tão grande. Que até um santo aconteceu com Davi, com Batseba. Se observar, é vendido para a coisa. E aqui nós tivemos o cuidado de não colocar nenhum canal com novela suja. Com filme moral. Como o William disse. Que ele passou, na vida toda, 15 programas. Se assistir foi muito. E hoje, com a nossa TV, então, não tem. Não perde mais nenhum. O outro canal Show da Fé. São programas de 18 anos que já foram exibidos. Que nós colocamos tudo misturado. De acordo com o que nós sentimos de Deus. E está sendo uma bênção. Agora, o canal da Bíblia está dando um show. Imagem perfeitíssima a todos eles. O canal da Bíblia está caprichado. É esse que está acontecendo aqui. Até o som. Pode abaixar o som agora. Então, e mudo a imagem a cada versículo. Como é que eu faço? Liga para nós agora. No Rio, o telefone é 3265-5000. 3265-5000. Prestadora 21. Em São Paulo é 2126-5888. Do 21, 2126-5888-0. Prestadora 11. Ou no nosso site. O nosso site é NossaTV.tv.br Deixa eu abençoar quem está em casa. Que o programa acaba para eles. Pai, o programa vai continuar na RIT. Para essas pessoas que acabam na estação que estou assistindo. Eu dou a bênção agora. Dizendo o seguinte. Toda a força do mal que está oprimindo essa pessoa. Saia em nome de Jesus. E amém. Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL